Estamos devolvendo o Parque da Criança totalmente reformado no Dia das Crianças. Esse é um grande presente da Prefeitura de Manaus, comandada pelo prefeito Davi Almeida. Há pouco mais de um mês determinou que uma força-tarefa fosse montada e que nós pudéssemos entregar para as crianças da cidade de Manaus o Parque da Criança de volta totalmente revitalizado. No primeiro dia, apenas alguns grupos escolares foram selecionados de escolas municipais e do nosso núcleo PCD, onde faremos essa visitação inicial. Então, aqui no Parque da Criança, nós faremos esse primeiro evento teste no dia da inauguração e, posteriormente, abriremos para o público e para as excursões. O Parque da Criança volta a ter essa vida e podendo receber essa criançada toda. Legenda Adriana Zanotto